e aí ia filmar tentando as carpas tentando uns aí a saipunga atacando os lambari ali tentando umas carpas aí ó estilápia e aí ó que vem ó varinha de bambu miçanguinha ó é só um especial aí é o pessoal do grupo do facebook pescaria do lambari tamanho e buscou ela aí pessoal olha aí galera olha a brincadeirinha aí ó será que temos lambari aí pessoal olha olha aí o tamanho dos lambari ó bruto 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 eu não sou de migavar em mas eu tô pescando uns lambarizinho aqui a sonha vai limpar vai fritar para nós comer vou mostrar aqui ó dá uma olhada aqui ó ó tomando um chimarrãozinho sentadinho na sombra hoje tem é galera nem ia filmar mas vou filmar aqui ó para não dizer que é mentira porque se eu só contar o tamanho desse lambari aqui ninguém vai acreditar ó tamanho da palma da minha mão ó bruto 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 é galera depois vou pescar os lambari e a sonha limpar olha o que que ela iniciou aí ó o almoço pessoal um arrozinho um peixe frito peixe não né lambari olha aí pessoal a sonha fazendo o tempero dos lambari para depois do arroz eles irem para banhar quente derretendo de calor olha aí pessoal ó que beleza ia falar que era a melhor parte da pescaria mas não é né melhor parte é depois de frito aí tá mais né primeira amarela a primeira pitada de lambari saia E aí olha só o tempo Tanner Pedro fazer a cena eu sei que de tempo para nós fazer a bó e E aí e temos aqui ó ó na verdade não me aguentei Agora sim pessoal, agora chegou a melhor hora hein, olha aí Olha aí, ó, tudo no improviso, claro que merece, o cozinheiro aí se dedica Muito obrigado a cada um, Deus abençoe você e sua família E você like um comentário aí, falando aí pra gente na cidade que você é, onde você mora Beleza galera, tamo junto e até a próxima se Deus quiser, valeu!